Fala minha gente, beleza pura? Esse é Software Inc. Eu sou coqueiro e aí está a nossa Coqueralsoft. Vamos dar um look, vamos olhar dentro da nossa empresa. Está rolando a limpeza, está de boa. Nós estamos fazendo ainda o suporte para o nosso último programa. Vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou. Está aqui. Vendeu até agora 2.300 unidades. Ok? Nós vamos fazer uma sequência para ele. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, vamos só dar uma olhada na situação da nossa empresa. E a gente, de repente, não, vamos esperar esse suporte terminar. Vamos deixar o Core trabalhando no suporte. Está trabalhando ainda no marketing do produto. De repente, não vale a pena investir. Não sei, não sei. De repente, não vale a pena. Vamos ver, vamos ver. A gente está investindo, se eu não me engano, 12 mil por mês de marketing. Não sei, talvez mais. Vamos acompanhar isso também. Ok, nice, 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 nice. Vamos ver todos os softwares. O nosso software está aqui. Foi publicado em fevereiro de 1983. Não fizeram nenhum ainda 2D editor. Medíocre. Nós temos 975 usuários. E o marketing ainda está esparso. Não sei se esparso é melhor do que o unavailable. Talvez não, né? Não sei. Eles venderam bastante, né? O software está com prejuízo ainda. Vamos ver se a gente retira esse prejuízo também. Bom, tem um time que está sem trabalho. O time dos artistas. Vamos ver se a gente joga um trabalhinho para eles. Game assets. Game assets. Game assets. 13 mil. Não é lá grande coisa. Mas em compensação, 184 mil. Tem música também. Não dá para a gente fazer. Bom, vamos pegar esse aqui mesmo. É o que tem. Talvez a situação melhore para frente. Vamos pegar esse aqui mesmo. Servidor. Servidor. Ok. Ok, ok, ok. Julho é um mês de férias. Então deve ter muita gente trabalhando nesse mês. Vamos ver. É. Artistas que não tem ninguém. O time dos artistas todos saiu de férias. Isso aqui vai ficar esperando, né? Tomara. Tomara que fique esperando. Vamos deixar eles fazendo suporte. Tem marketing rolando também. É. Um mês meio parado. Um mês de julho. Um mês mais difícil. 70 verificados. Ainda tem fila. Ok. Marketing está evoluindo. Reuniãozinha. Tá quase acabando o suporte, né? Marketing já está. Ok. Ok. De boa. Coqueiro está metendo o pé. Vai para a praia. E o programinha que a gente pegou, o contrato que a gente pegou, não foi trabalhado. Porque nós não temos ninguém no time dos artistas, eles estão de férias. Bom. Vou finalizar. Continuamos ganhando dinheiro, né? Por incrível que pareça, a gente continua ganhando dinheiro. 57 mil. Marketing está valendo muito a pena. Nosso programa continua fazendo uma graninha. Mesmo sem entregar trabalho nenhum, a gente consegue ainda fazer uma grana. Está ótimo, né? Botar a bolinha para frente. Daqui a pouco eles chegam. Esse time dos artistas tinha que resolver esse trabalho também. Está de boa. Tem muita... Muita... Muita correção ainda. Muito suporte para fazer. Isso que está dando trabalho, né? Muita correção ainda. Tá. Ok, nice. Marketing. Ah, tem um trabalhando, o outro traz de férias. Eles revezam. E os artistas já vão terminar praticamente o contrato que a gente pegou. 2,50. 2,60. Pronto. Promote. Yes. Beta release. 11 mil a mais. Ok. Marketing está fazendo. Vamos pegar um outro programa para os artistas. Agora tem coisa boa. Tem coisa de mais valor. 30 mil, por exemplo. Já é mais interessante. Vamos botar eles para fazer esse. E eu queria que o Cori se livrasse do suporte, né? Queria muito. Pronto. Terminou o marketing. Vamos passar o dia. Podemos passar o dia. Perfeito. O empregado ainda está de férias em setembro. Aqui tá rolando, quanto que a gente ganhou? 51 mil, tá ótimo, mesmo assim a gente tá pagando ainda a distribuição, né? Ainda tá meio cara a distribuição Quanto a gente tiver ganhando dinheiro, eu acho que tá de boa Não saiu nenhum software 2D Ah, saiu um agora Saiu um agora com a qualidade boa, proeminente O marketing alto, né? Já fez um lucro de 2 milhões A gente começou a fazer lucro agora Vamos dar uma olhada nos detalhes desse programa que eles soltaram Só pra um sistema Image handle pixel stock library Acho que são os mesmos que o nosso É, mas a qualidade é melhor e o marketing tá melhor Vamos ver se tem algum programa utilizando o nosso Nosso programa Usado em... não, ninguém tá utilizando Temos mil usuários ativos Que é legal, que é interessante Provavelmente agora a gente vai vender menos, né? Começar uma baixa nas vendas Tô achando 28 mil net do marketing 3 e 10 a gente já pode publicar Pronto, já até passou muito Yes Marketing tá de bobeira De repente a gente pode até aumentar um pouquinho essa quantidade de marketing, né? É uma ideia Não sei Aqui a gente pode soltar Release 28 mil Perfeito Perfeito 254 mil O dinheiro tá melhorando A situação na empresa tá ficando Bem tranquila Vamos botar um dinheiro no banco Que seria uma boa, né? Temos 140 já no banco Vamos botar mais 40 mil Pronto A empresa tá sólida Conseguimos uma certa solidez Isso é muito bom Isso é muito bom Eu queria parar isso aqui Mas bom Por enquanto Já era a hora da gente começar a desenvolver É, tivemos um prejuízo no mês passado Ah, vendeu pouco Vendeu pouco Parou Classei o suporte Vendeu pouco Pronto Pronto E agora a gente vai desenvolver a sequência 2D editor Picture Pro Ok Picture Pro 2 Servidor Ok Todas as características Perfeito Vamos adicionar Os sistemas Os sistemas Teve um feito em 82 Em Flash 5 Eu acho que eu vou usar Dois sistemas Eu acho que eu vou usar Dois sistemas Esse E esse Que ainda tem muito usuário Nesse aqui Ah, importante são usuários ativos Isso aqui é mais importante Acho que eu vou usar Só esses dois sistemas Um de 79 Bom, quatro sistemas Ficaria muito pesado Para o nosso time Vamos usar esses dois sistemas Sistemas Ok Ok Inovação média Estabilidade média Usabilidade alta 7,30 7,30 2,70 Recomendado programadores 3 Nós só temos 2 talvez Team Core Dois times Tá tudo esquema Tá tudo esquema A gente pode começar a desenvolver Esse marketing aqui também acaba Vamos começar a desenvolver Dois times trabalhando Mas a gente tem que fazer dinheiro também Ao mesmo tempo, né Bom, a fase de Design Os artistas não vão trabalhar Porque eles não tem designers O resto do core Vai vir de ônibus, né A gente tem que arrumar uma vaga aqui também Comprar terra Para a gente aumentar um pouco Nossa empresa Certamente esses softwares A gente vai fazer Uma salinha A salinha da impressão Né Mas por enquanto Tá tranquilo Light Vamos Desculpem Vamos definir uma data De lançamento Para o programa Começarão a trabalhar Ok A gente tem que definir uma data Marketing Bom, antes disso Vamos pegar um trabalho Para os artistas Enquanto eles não Não tem nada para fazer Aqui tem music Aqui dá para fazer music também Aqui dá para fazer Pronto Pronto Ok E o marketing Vamos ver Vamos ver a data de lançamento Tomando um cafézinho Estamos em outubro de 83 É importante definir logo Você deve anunciar a data de lançamento Para o seu produto Mais rápido possível Outubro Setembro de 84 Vamos botar novembro de 84 Vamos ver se eles conseguem fazer Nessa data Vamos ver como é que a gente vai Vai trabalhar isso Bom Antes disso Vamos ver Aqui na informação O nosso inscrito Disse para a gente ver isso É muito importante Designers Está bom Nós temos dois Bom Por enquanto Está ok É Vamos lá Vamos lá Vamos fazer Vamos publicar ele Em novembro Novembro de 84 Ok Bom Um ano e um mês Para fazer o produto 13 meses Tomara que dê Tomara que dê Nosso programador está paradinho Nosso marketing Meteu o pé Cadê eles Ah estão em reunião Ok A gente pode começar A fazer marketing também já Press release Vamos fazer os textos primeiro Né Sem 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 figura Sem vídeo Aham Será mais efetiva Se você Tiver Coisa para mostrar So You should wait A bit To design Or develop Phase Before making A press release Cada press release Vai decrease Vai decrease The effect Of the next one Vai diminuir Então você deveria usar Isso Sparingly Acho que a gente tem que usar Isso espaçosamente Né Deixar eles Fazerem o design Então o marketing Vai ficar meio que sem trabalhar Isso não é bom Não existe contrato Para marketing Né Não existe nenhum contrato Para equipe de marketing Isso não é Não é legal Não é legal Bom Como é que estão os computadores também A gente tem que ver isso 83% Tá tranquilo 85% Tá tranquilo Bom A gente vai ter que esperar um pouco Para fazer marketing O ideal seria contratar uma Uma secretária Né Fazer aqui na frente Uma nova sala A gente contrataria uma secretária E colocaria o time de marketing Para fazer Alguns deals Alguns acordos Né Comerciais O que seria legal Servidor Tá com pouca carga Tá tranquilo Vamos esperar Vamos ver se o time O time dos artistas Consegue Tocar nossa empresa Né Aliás Será que tem algum trabalho Trabalho para Para o O O O Programador Né Tá aqui O Clock Zinho Tirar dos artistas Aqui Vamos botar no Core Vai entrar mais dinheiro Vai atrapalhar um pouco Desenvolvimento do outro Mas tudo bem Vamos botar isso como prioridade Por enquanto Dar uma adiantadinha O design dele já está lá Já está desenvolvendo Bem rapidamente Até Aqui a gente pode Promote Yes E aqui Develop Yes Pronto O nosso Programador está trabalhando Press release 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 Ok 22 mil Pode ir embora Pode ir embora para casa Já ganharam o dinheiro do dia Já está Super nice Super nice Estava a fim de fazer Essa salinha da secretária Né Não temos muito Espaço Para fazer não Mas Poderia ser por aqui Assim a sala dela Vamos ver isso Vamos ver isso Podia fazer alguma coisa Assim Meio estranho Mas está de boa Está de boa Um pouco estranho Ok Temos duas mesas secretárias Tem essa E tem uma que é Mod Né Que está Aqui embaixo Se eu não me engano Está aqui 1250 Vamos tirar onda Agora não Vamos fazer Uma de boa Uma humilde Aqui Só que Teria que chegar Um pouquinho Para trás Talvez o funcionário Não consiga entrar Aqui Bom Não Não vai dar não Ok Tá difícil né Sofazinho Tá bem difícil Tá Quer ficar assim Vai ficar assim Ok Vou botar umas plantas Na sala Ficou estranho Isso aqui A gente vai mudar Depois A gente vai mudar Depois Um design bem estranho Na nossa sala Podia ter algumas cadeiras Para eles Esperarem Também Né Outro espaço Aqui não Bom Aqui a temperatura Deu problema A gente vai ter que botar um ventilador Nessa sala Ok Pronto Uma janelinha Ótimo Tá de boa Tá perfeito E a gente vai contratar uma nova secretária Uma nova não né Uma Uma secretária High receptionist 2.500 por mês 2.500 por mês Ficou muito estranho O nosso design Ficou bem estranho Eu vou reformar isso aqui Vou ver uma solução Para essa nova sala Mas eu queria Colocar ela em atividade E na verdade Tínhamos que aumentar Também esse corredor Né Para que Não Por enquanto Tá tranquilo Tivemos um preju Tivemos prejuízo Chegar todo mundo Para trabalhar Secretária também Assim eu espero A gente vai pegar Um trabalhinho Para o O Aí Tá aí ela Ok Vê se a gente tem serviço Né De marketing Principalmente Marketing já chegou Inclusive O resto Vem tudo de ônibus Ou não Tá Já temos um deal Ok Design não serve Ok Vamos pegar um contrato Para os artistas Aqui music Aqui 2D arte Perfeito Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tem que entregar Esse mês Já tá próximo Da entrega A gente tem que melhorar O design Tá evoluindo muito rápido O nosso design Aqui passou muito Já também Deixa eles corrigirem um pouco De bugs Ok 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 Design development 2D editore Quanto que ele paga 7 mil por dia Só que a gente tem que soltar Em julho de 84 2D editor Complexo Complexo Um pouco complexo Temos que ter marketing Isso aqui é o mais importante Ter um trabalhinho de marketing Para a gente botar Nossa secretária Para trabalhar Consertar Consertar Essa sala Provavelmente Em off Fazer isso Para o próximo episódio Que está um pouquinho feio A gente vai consertar Secretária já saiu Great Ok Aqui a gente pode Trabalhar só até meio dia Ela Vida boa Pode release Ganhamos mais um trocado Que já vai ajudar Aqui dá falta um pouquinho E o design está rolando Infelizmente nós não temos Trabalhos De marketing Né Bom Vamos começar a fazer logo Então Uma Uma press release Texto Foto Vídeo Tô na dúvida Vamos fazer assim mesmo Pronto Fazer press release Assim todo mundo trabalha Já está em Great Outstanding Falta só um pouquinho De 2D Para desenvolver E a gente já pode Passar a etapa Pronto Tá Make sure Marketing efforts Ok Ou ninguém vai comprar Tá A gente vai fazer marketing Tá ok É Vamos botar os artistas Para trabalhar Para trabalhar aqui também Né Nessa fase Eles já vão Já vão ajudar Aqui falta bem pouquinho Falta um mês ainda Também Para entregar Não tem galho nenhum Está bem tranquilaço Tá De boa Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Nossa empresa está crescendo Né Agora a gente tem secretárias Vamos publicar esse programa No próximo episódio A gente vai fazer Uma sala Para a gente Produzir o nosso software Para a gente não pagar A distribuição Né Que ficou caro No outro software No nosso Picture Pro 1 E Vamos lançar Talvez no próximo episódio A gente consiga lançar Esse nosso Picture Pro 2 Ok Vamos ver as fases Só Antes da gente terminar Artistas 4 E só tem 1 Provavelmente Alguém no time dos artistas Está sem função Artistas 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 Tinha que ter pelo menos 2 Né Está errado aquela informação Ali Daqui a pouco vai Melhorar Daqui a pouco ele vai atualizar Então é isso Estou aguardando as dicas E conselhos de vocês Para a gente continuar Essa nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui